Agora, mais um grande sucesso! É só na Tio Brenda! Mas arreponteveio é com alegria que peço licença para adentrar neste rancho negaúcho! Todo rancho negaúcho quase nunca falta nada Sempre tem mulher bonita e uma gaita pendurada Cavalo na estrebaria, no chiqueiro uma porcada E um galo carijó pra cantar nas madrugadas Chinoca linda, mantimento no paiol E um revólver 38, cabo branco HO Chinoca linda, mantimento no paiol E um revólver 38, cabo branco HO Chega pra cá, meu amigo Madruga dos Serranos Abre o peito do louco réio Mas se ele gosta de baile, é baile de cafundó Onde tem sinoca linda, onde tá o robodó Um bingo bem encilhado, lá na frente do galpão E o gaiteiro animado, toca mais um vareirão Chinoca linda, mantimento no paiol E um revólver 38, cabo branco HO Chinoca linda, mantimento no paiol E um revólver 38, cabo branco HO Chinoca linda, mantimento no paiol E um revólver 38, cabo branco HO Chinoca linda, mantimento no paiol E um revólver 38, cabo branco HO Tácalo e puño, arrepute que desea Deixa comigo, loco Isola Jardim Isola Jardim Isola Jardim Do Isola Jardim Legenda Adriana Zanotto